Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma torta de linguiça com cenoura, tá? Torta de cenoura com linguiça. Pra isso eu vou precisar desses ingredientes aí, pode ir anotando. Três xícaras de farinha de trigo. Vou precisar um terço de óleo. Trigo, uma xícara de cenoura picadinha, dois ovos, uma cebola e uma xícara de leite ou mais um pouquinho, tá bom? Vou precisar duas colheres de fermento royal, queijo parmesão ralado e 250 gramas de linguiça. Pode tirar o corinho da linguiça, tá bom? Bem, agora vamos começar primeiro, eu vou começar fritando a linguiça. Eu vou pegar o óleo, vou botar o óleo numa frigideira, vou botar a linguiça e os temperos. E vou precisar também de orégano, uma colher de orégano. Vamos lá preparar a linguiça primeiro. Eu tô fazendo a linguiça, tô fritando a linguiça com orégano, com cebola, com vermelhão, com acetato de tomate. Agora, enquanto a linguiça frita, eu vou colocar os ingredientes no liquidificador. Vou colocar dois ovos. Já vou colocar uma xícara de cenoura. Descasca a cenoura, tira a casca e pica ela bem picadinha e bota no liquidificador aqui junto. Já vou colocar um terço de óleo. Isso aí é pra fazer a massa. Agora vai uma xícara. Eu vou botar o leite aos poucos. Agora eu vou bater até ele ficar bem consistente, bem desmanchado. Aí vou agregar a farinha. Aí eu vou misturar numa baciazinha e eu misturo a farinha. Ficou bem batido no liquidificador a mistura. Agora eu vou colocar essa mistura junto com as três xícaras de farinha de trigo. E já vou colocar também duas colheres de fermento royal de bolo. E também eu coloquei meia colher de sal na massa. Enquanto está pronta a linguiça, eu vou preparar a massa. Vamos colocar aqui. Olha aqui que linda a mistura ficou. Acho que nem vai pressar demais. Já vou misturar aqui bem misturada. Vou misturar bem misturadinha pra ela ficar bem homogênea. A massa já ficou bem homogênea. Olha aqui, ó. Ela não ficou muito aguada. Agora eu vou transferir a metade dessa massa pra forma. Vou pegar essa forma aqui untada com óleo e farinha de trigo. E vou passar a metade pra essa forma aqui. A metade da massa. Aqui na forma já tem a metade da massa. Agora eu vou rechear. Eu vou colocar a linguiça. Já fritei com orégano, cebola, tudo que era tempero. Tá bom? Agora eu vou botar no meio da massa. Vou botar ela toda aqui. Vamos ver se vai dar toda, né? Deixa eu ver. E depois eu vou levar ao forno 180 graus. Deixar mais ou menos uns 20 minutos, 20 a 30 minutos. Depois a gente vê o tempo exato, né? Porque depende do forno. Essa linguiça até é pouca. Eu botei 4 quilos de linguiça. 250 gramas. Não deu muito molho. Vou ter que me virar aqui pra arrumar o molho. Aqui já tá a linguiça toda. Agora eu vou colocar por cima. Queijo parmesão ralado. Por toda ela. Aqui, vou botar todo ele. Vai ficar bem gostoso. É a torta de cenoura com linguiça. Olha aqui. Botei todo um pacotinho de queijo ralado. Queijo mussarela ralado. Pronto. Agora que já tá todo o queijo aqui, eu vou colocar o restante da massa. Vou cobrir a massa com o restante, tá? A forma com o restante da massa. Vamos colocando assim aqui. Até cobrir ela toda. Coloquei toda a massa. Olha aqui, ó. Ficou bem linda a massa, né? Agora eu vou assar a 180 graus. De 20 a 30 minutos. Depende do forno de cada um, tá? Lembrando que eu botei na massa duas colheres de royal. Bora agora assar. Ficou prontinha a torta. Olha aqui, ó. Torta de cenoura com linguiça. Ela tá morninha e eu fui partir. Eu já parti um pedacinho pra ver como é que tá. Porque ela tá quente ainda. Vamos ver como é que ela tá, o sabor dela. Olha aqui. Agora eu vou provar pra ver. Ficou bem amarelinha por dentro a linguiça. Bom! Ficou muito bom. Bem amarelinha, recheada por dentro. Essa torta ficou deliciosa. Torta de cenoura com linguiça. Se vocês gostaram, deixa o joinha. E se inscreva aí no canal da Vovó Peça, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!